do site, blog ou site? Tanto faz, a linguagem é de blog, é uma linguagem mais próxima do leitor é uma conversa mesmo, todo dia a gente coloca um conteúdo novo à disposição para as leitoras, vale ressaltar que o blog é feito para as meninas mas a gente recebe muito acesso já masculino também e a gente já está pensando em como colocar aí matérias, conteúdo para eles também o legal, Vivian, é que qualquer pessoa pode participar se você quiser entrar em contato com a gente, no site tem como você participar a gente tem uma sessão que se chama Look da Leitora a leitora ela se clica, ela monta um look que ela gosta que ela acha que está na moda ou que ela se inspirou em alguém na novela na televisão, e aí ela clica mandando as informações dela, como o nome, a idade, onde ela mora enfim, a gente tem acesso de várias pessoas, não é só aqui de Manaus hoje o nosso público maior é de Manaus mas em segundo lugar estão as meninas de Boa Vista, lá de Roraima que são nossos vizinhos aqui as meninas de Boa Vista também participam bastante já do blog que legal, quanto tempo no amanhã, vai fazer um mês? amanhã a gente está completando um mês que legal por isso que a gente veio aqui no programa, claro quantos acessos em um mês, Roberta? a gente está com uma média de acesso bem bacana e também já convido mais uma vez quem quiser acessar o site, está aí www.chiquetosa.com a gente está com uma média de acessos, vive aí mil acessos por semana isso, na primeira semana a gente bombou em cinco dias, a gente teve mais de mil acessos em cinco dias dá para mostrar rapidinho mais um look que a Priscila olha só, super na moda qual é essa dica agora, Roberta? a Priscila está mais uma vez com bastante colorido o verão pede cores, né? ela está usando uma saia amarela amarela é a cor, assim, uma das cores que vem com tudo nesse verão no verão de 2013, azul, amarelo o amarelo é uma dessas cores a blusa tem aí uma estampa também e o detalhe que eu acho que é bom mostrar se tiver como é a da gola da camisa dela que tem uns brilhinhos, né? que são, imitam uns spikes que são as pontas no caso, a gola dela aí, acho que tem como mostrar, né? dá assim, olha só, que diferente esse é o detalhe que eu acho que faz toda a diferença no look dela então no próximo bloco vai ter uma outra dica, Roberta? mais uma dica você trouxe mais uma dica que também está no site, né? todas essas dicas, essas tendências estão lá no blog também quem quiser conferir é só acessar tá certo, olha, a gente vai fazer um intervalo rápido já já a gente continua o assunto falando sobre moda e também na volta tem uma conversa com cantor e compositor Nicola Júnior ele canta mais pra gente agora? pode ser, Nicola? apôr essa zagaia bem no meio da minha alma que me acalma, que me acalma cala esse amor meio santo e profano pulsando em meu peito apôr essa zagaia bem no meio da minha alma que me acalma, que me acalma cala esse amor meio santo e profano pulsando em meu peito e é, manja conduz a canoa que vai me levar e é, manja rainha das águas navega esse rio pro mar e é, manja conduz a canoa que vai me levar e é, manja de volta, olha, a gente tá aqui falando de moda falando sobre um site que tá bombando aí na internet um site feito por duas irmãs né, uma é jornalista, como eu falei agora há pouco e a outra estuda publicidade a Roberta Vindai e a Renata quer dizer que temos mais um look agora pra gente ficar antenado com a moda? Renata, vamos entrar, Priscila bom, a Priscila tá usando o vestido nós mostramos ainda há pouco uma blusa de estampas de lenço e agora a gente tá trazendo o vestido com estampas de lenço e tem, na verdade, são duas coisas aí que estão em alta, né? isso, na verdade são três três? é, estampa de lenço, a saia mulet e o cinto de metal que são tendências que tá vindo agora com tudo no verão de 2013 ah, o cinto de metal também que vem com tecidos leves e pra dar um up no look o ombrozinho de fora que na verdade são quatro tendências em uma só é o ombro de fora, estampa de lenço cinto de metal e a barra do vestido mulet tudo só no look ela tá completamente aí na moda e é uma releitura dos anos 80, não é não? isso, é o cinto de metal tem gente que brinca na internet que lembra o cinto da Mulher Maravilha não é que lembra um pouquinho? é verdade eu acho que deve ser alguma uma ligação aí dessa coisa e a Priscila é uma mulher maravilhosa ela é linda, né? inclusive eu quero até conversar com ela porque ela é a Miss Amazônia Miss Mundo Amazonas e você vai, daqui a pouco esse mês, no fim do mês você vai estar viajando pra Venezuela, Priscila? sim, viagem pra Venezuela dia 24 de setembro é, uma viagem pra dar continuidade pra minha preparação pro concurso do Miss Mundo Brasil que acontece dia 6 de abril de 2013 lá em Mangaratiba, no Rio de Janeiro que maravilha tá certo então, boa sorte pra você muito obrigada parabéns a gente agradece a Priscila Vivi, eu queria também agradecer mais uma vez aqui o convite pra gente vir falar do blog eu também queria agradecer a Nite que é a loja que vestiu hoje a Priscila então, se você gostou de um dos looks é só procurar a Nite tem informações da loja lá no site www.chiquetosa.com tá certo então, vamos repetir mais uma vez olha aí tá aí no seu vídeo olha, chiquetosa.com e aí você vai com certeza saber os detalhes as meninas estão sempre diariamente tem atualização todo dia tem conteúdo novo tá certo obrigada Roberta obrigada Renata Priscila um beijo boa sorte pra você obrigada obrigadão e olha a gente tá sempre convidando aqui né ele pra vir no programa porque ele sempre prontamente aceita e isso é muito bom pra gente ver se começa a semana aí com uma energia bacana né ele que é super irreverente eu sou fã mesmo Nicolás Júnior tudo bom Nicolás? poxa, tudo ótimo prazer mais uma vez estar aqui vou continuar sentadinho aqui pra conversar com você o repertório hoje do meio dia é um repertório que vai estar no teu próximo CD? é, na verdade eu tô com um novo trabalho chamado Mãos que é um trabalho de pesquisa sobre gênios que usaram as mãos pra mudar a humanidade né em alguma forma então tem caras fabulosos como Le Corbusier que é um papa da arquitetura um cara lindo assim Redon que é um pintor maravilhoso Amadeu Modigliani tem uma música chama Ana O que eu vou tocar agora que ela fala um pouco das relações objetais né da coisa da psique do estudo da psique né então é um trabalho assim tem a mão de obra escrava então é um trabalho de pesquisa mesmo que exige um estudo mesmo né com certeza que legal e já tem previsão você já tá no estúdio né já tá gravando eu tô gravando eu acho que esse trabalho sai ainda esse ano lá pra dezembro né fechar o ano tem que fechar o ano com um trabalho novo maravilha fecane esse ano você não participou né não participei então sou um cara meio maluco voltei a estudar de novo ah jura você voltou a estudar eu tava um tempo sem estudar e me toma quase todo o tempo né não tive tempo de ir pro fecane é o fecane festival eu acho que o prêmio maior do fecane é realmente a troca de informação a relação de congraçamento entre os artistas brasileiros precisamos muito disso nos congraçar nos unir trocar ideias informações eu acho que isso aprimora a obra da gente né Nicolas o que eu acho interessante é que às vezes você vai num bar da cidade que tem um artista amazonense tocando cantando e a gente vê às vezes assim muitos deles cantando a sua música o respeito que você tem hoje né eu fico lisonjado né a ideia do trabalho Divina Comédia de Caboclo é um trabalho pautado em cima do best-seller do Dante né que é a Divina Comédia que é uma viagem maravilhosa uma visão linda sobre a questão do céu de inferno né que o Dante o Dante propõe né e partindo dessa dessa premissa nós pegamos alguns textos do Aldiso Filgueiras do Joaquim Marinho um grande beijo pro Joaquim Marinho pro Aldiso sofera e aí tentamos incutir na comédia a criticidade porque a música é um veículo maravilhoso de informação né e o artista ele não deixa de ser também uma antena da sociedade e por que não captar isso tudo e incutir a criticidade porque as pessoas pelo menos reflitam ainda que não gostem a ideia não era poxa será que nós vamos agradar ou não a ideia é que as pessoas refletissem mas agradou viu poxa então deu certo já vamos aí tá quase 15 mil cópias do trabalho do trabalho individual é muita coisa assim muito gratificado olha Nicolas eu quero agradecer tua presença aqui a gente vai já encerrar com você é isso? com uma música que vai estar no CD novo né vamos encerrar com Ana O que é uma música que fala sobre Ana O é um pseudônimo de uma moça chamada Berta Pepper Heine que foi um grande caso clássico do Freud um estudo objeto de estudo do Freud que foi a grande paixão do Nietzsche legal quero ouvir essa música então foi o ponto divertente assim pra psicanálise ele abandonou alguns estudos e se focou na Ana O tá certo olha obrigada pela tua presença o Meio Dia em Revista dessa segunda-feira tá terminando eu lembro você que o Facebook é mais um canal que o nosso telespectador dispõe pra acompanhar o programa além de fotos exclusivas dos bastidores por lá você pode sugerir matérias e entrevistas da nossa produção então acompanha a gente na internet na página do Meio Dia em Revista Facebook é isso obrigada pela sua companhia amanhã a gente tá de volta curta mais um pouquinho aí do som de Nicolas Júnior tchau eu quero ser a sua Ana O tirar do peito essa suástica eu quero que você me queira como o Narciso a própria plástica prefiro que você me estude e se quiser mudar que mude te aceito do jeito que for às vezes eu prefiro a dor meu índio misturou-se ao super ego serei seu vício seja meu ego são tantas as razões pra sermos incomuns eu quero apenas a loucura de um amor